Definitivamente, competir contra o mercado é uma missão desafiadora, ainda mais quando falamos do mercado cripto. Um mercado de alta volatilidade em que diariamente aparecem novos projetos. E no meio disso tudo, algumas pessoas por aí te vendem a ideia de que é muito fácil e óbvio ficar rico no mercado de cripto, que é preciso realizar apenas alguns poucos movimentos previsíveis, rápidos e calculados e que tudo vai dar certo nos seus investimentos. Mas a realidade é que o mercado é imprevisível no curto prazo e ele sempre pode reagir de forma diferente do que você tentou prever. E de repente aqueles movimentos garantidos que te convenceram que seriam vencedores não fazem mais sentido. Aquela previsão de preço que parecia fazer todo sentido não se cumpre e você não sabe mais para onde ir ou se encontra em uma sucessão de erros que fazem com que você perca tudo. O mercado nunca vai te entregar de mão beijada o que fazer. E contar com apostas de curto prazo nos movimentos dele para o seu sucesso é o mesmo que contar com a sorte. Você precisa, na verdade, saber os fundamentos desse mercado. Preparar o seu jogo de modo que esteja pronto para qualquer cenário. Se preparar para enfrentar a volatilidade com estratégia e ser um vencedor no longo prazo. Por esses motivos que eu te convido para participar do desafio Checkmate, onde vamos abordar durante cinco lives as principais estratégias de investimento, proteção de portfólio e crescimento de patrimônio, para que você seja capaz de ter segurança e precisão nos seus movimentos. O desafio vai começar dia 10 de abril às 7 horas da noite. E se você quiser receber todo o material exclusivo e os links das lives no seu e-mail para poder participar diariamente desse desafio, é só se inscrever para receber gratuitamente no link que está aqui abaixo.